Fala pessoal, nesse momento estou com as WC2, as peles porosas da Williams Duplo filme, sonzeira maravilhosa, poroso, muito gostoso, dá pra ver aqui Eu escolhi essas peles pra gravar Flight of the Icarus Porque como ela é uma música bem tribalzona, assim, né? A condução dela é praticamente um surdo, então eu achei que ia casar muito bem com a sonoridade da música E as peles com a música, então é isso aí Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, mandem pros seus amiguinhos E é isso aí, dê o like também E tamo junto demais, espero que vocês gostem da música Esse é um classicão do Arion, valeu demais, abraço E aí 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 I touch the sun Now the crowd breaks And a young boy appears Looks the young man in the eye As he spreads his wings And shouts at the crowd In the name of God my father I'll fly His eyes seem so glazed As he flies on the wings of a dream Now he knows his father betrayed Now his wings turn to ashes To ashes he's brave Fly on your way Like an eagle Fly as high as the sun And awake like an eagle Fly as the sun Yeah, can he see you next time? Gotta hydro You won't be a wresting You won't be a child Not like an eagle Fly on your way, like an eagle, fly as high as the sun On your way, like an eagle, fly as high as the sun On your way, like an eagle, fly as high as the sun On your way, like an eagle, fly as high as the sun A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL